Fala, meu povo amado, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Evaldo Rodrigues, dando continuidade ao nosso curso de legislação do SUS, mais especificamente falando sobre a Lei 8.080, pessoal, a Lei do SUS. E olha só, antes de começar, antes de vocês calçarem os protetores bucais, né, antes da gente começar aqui a nossa aulinha de hoje, eu quero chamar a atenção para uma coisinha. Essa próxima aula, essa aula de hoje, essa aula de agora, né, e a próxima aula são as aulas mais chatinhas, assim, da Lei 8.080. Por que, professor, é a aula mais chatinha? Porque vamos falar de competências. Então, muito cuidado com isso. Então, eu voltei ali às competências dos entes federativos. Então, vai ter um artigozinho, um artigo 15, vai falar da competência comum a todo mundo, comum a União, Estado, Distrito Federal, os municípios. Então, eu tenho ali um rol grande de todas as competências referente a todos os entes federativos. Depois vem outro artigo, o artigo 16, falando da competência da direção nacional do SUS. Então, é só no âmbito nacional. Depois vem o artigo 17, diz, olha, a competência da direção estadual do SUS. E o artigo 18 fala da competência da direção municipal do SUS. Resumindo, eu tenho uma competência comum de todos os entes federativos, e eu vou ter ali competências no âmbito nacional, outras no âmbito estadual, e outras no âmbito municipal. Cada artigozinho desse, cada competência dessa, traz um rol relativamente grande. Por exemplo, na aulinha de hoje inteira, vamos falar só de metade disso. Das competências comuns, das atribuições comuns a todos os entes, e das competências da direção nacional do SUS. Deixando a estadual e municipal para a próxima aula. Não tem muito o que falar aqui. É decoreba mesmo, ali, vera, pesado. Ela traz um rol, e a sua prova vai fazer o quê? Ela vai pegar uma competência que é do estado, e vai jogar no âmbito nacional. Uma competência que é do município, e vai jogar em âmbito do estado. Uma competência que é comum a todo mundo, e dizer, olha, é só no âmbito nacional, é só do estado, é só do município. Então, eu tenho atribuições comuns, nacional, estadual e municipal. E aí, ela vai pegar cada elemento desse aqui e sair misturando. Não tem o que fazer. É leitura. Professor, é difícil? Não, é muito fácil. Porque não tem nem o que entender. É só ler e decorar. Agora, é chato e trabalhoso. Mas difícil não é, não. Meu amigo, na minha opinião, na minha opinião, com todo o respeito do mundo, eu acho que é um gênio. Difícil é português, difícil é matemática. Português, o cara faz, tem 500 exceções. A lei é difícil. É um gênio quem é professor de português. Todo o meu respeito aqui. Agora, isso aqui não. É só ler e decorar. Agora, é meio trabalhoso e um pouco cansativo e chato. Mas difícil não é, não. Então, muito cuidado. Calcem seus protetores bucais agora de maneira bem amarrada, que nós vamos para mais uma aula de legislação do SUES aqui no meu, no seu Alfa Concurso. Vamos embora? Simbora. E vamos começar, como prometido, com as competências ou atribuições dos entes federativos. Então, eu posso, você pode até botar aí do lado, as competências comuns, não é? Para todo mundo. Porque olha o que o artigo 15 diz. A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios exercerão em seu âmbito administrativo as seguintes atribuições. Então, você vai ter aí atribuições, competências comuns a todo mundo. Ah, e mais uma coisa que eu lembrei aqui, tá? Volta aqui para mim. Mais alguma coisa que eu lembrei. No material complementar da próxima aula, material complementar ali da próxima aula, eu botei uma tabelinha, tá? Na tentativa de fazer com que vocês tentem ali diferenciar, grife, enfim, faço o mapa mental de vocês, mas eu coloquei uma tabelinha, um do lado do outro. Cada competência dessa, uma do lado do outro. A comum, a nacional, a estadual e a municipal. Aí, puff, vem uma tabelona aí para vocês brincarem, se divertirem à vontade, tá? No intervalo de um filme, no intervalo de uma novela, no intervalo de alguma coisa que você assista, já dá para você ler tudo. E aí, quanto mais você vai se familiarizando e lendo, mais fica fácil entender o mecanismo, beleza? Agora, não deixa de acompanhar essa aula e não deixa de ler aqui comigo. Tranquilo? Vamos embora. Já falei demais. Se embora, volta para lá. Volta para lá. Beleza. Então, atribuições comuns de todos os entes federativos. Se embora. Primeira. Definição das instâncias e mecanismos de controle, avaliação e de fiscalização das ações e serviços de saúde. Ora, se é direção única em cada esfera de governo, todo mundo junto vai fazer a definição ali das instâncias e mecanismos de controle, avaliação e fiscalização das ações e serviços de saúde. Dois. Administração dos recursos orçamentários e financeiros destinados em cada ano à saúde. Como cada um, mais uma vez, tem uma direção única, como cada um tem uma hierarquização própria, podemos dizer assim, cada ente vai receber o seu repasso financeiro e cada ente vai ter que administrar esses recursos financeiros a eles destinados. Então, tranquilo, né? Três. Acompanhamento, avaliação e divulgação do nível de saúde da população e das condições ambientais. Então, todo mundo tem que acompanhar, avaliar e divulgar o nível ali de saúde da população e das condições ambientais, cada um no seu quadrado. Quatro. Organização e coordenação do sistema de informação de saúde. Então, todo mundo, cada um no seu quadradinho, terão que se organizar e coordenar o seu sistema de informação de saúde. 5. Elaboração de normas técnicas e estabelecimento de padrões de qualidade e parâmetro de custos que caracterizam a assistência à saúde. Mais uma vez, competência comum a elaboração de normas técnicas, todos terão que elaborar normas técnicas, óbvio, cada um no seu âmbito, e estabelecimento de padrões de qualidade e parâmetros de custos, né? Para ali, a execução dos serviços de saúde. 6. Elaboração de normas técnicas. Acabamos de falar, né? Elaboração de normas técnicas, ali em cima. E estabelecimento de padrões de qualidade, só que agora é pra quê? Para promoção da saúde do trabalhador. Então, muito cuidado. 5. É igualzinho a elaboração de normas técnicas e estabelecimento de padrões de qualidade, só que é e parâmetro de custos. E no 6, eu tenho ali, né? A qualidade para promoção da saúde do trabalhador. Mas os dois, tanto no 5 quanto no 6, eu tenho a elaboração de normas técnicas e estabelecimento de padrões. E aí vem o 7. Ah, vai, Maria, professor. É grande desse jeito? É homem. Olha pra mim. Olha pra mim. Olha pra mim. Faça como série, tá? Tem série? É Netflix, essas coisas? Não é você que assiste série. Não é você que gosta de série longa, tá? Olha por temporada. Imagina, essa é a primeira temporada. Eu tô falando aqui das atribuições comuns. Primeira temporada. Depois você vai para as outras temporadas. Aqui são 4 temporadas, tá? Não bota o carro na frente dos boiões, não dá agonia. Primeiro foca na primeira temporada. Atribuições comuns. Tranquilo? Segue a dica. Olha só. Participação de formulação da política e da execução das ações de saneamento básico e de colaboração na proteção e recuperação do meio ambiente. Então participação também não tem muito o que dizer. Todos têm que participar e formular políticas e execuções de ações de saneamento básico e de colaboração na execução e recuperação do meio ambiente. Elaboração e atualização periódica do plano de saúde. Então cada um de 200 federativos vão ter ali que elaborar e atualizar de maneira periódica o seu plano de saúde. O plano de saúde. Nono, participação na formulação e na execução da política de formação e desenvolvimento de recursos humanos para a saúde. Também é competência comum a participação na formulação e na execução de políticas de formação e desenvolvimento de recursos humanos para a área da saúde. Décimo, elaboração de proposta orçamentária do sistema único de saúde. De conformidade com o plano de saúde. Então como já vimos, a União vai ter seu orçamento, os estados e municípios, cada um terão os seus orçamentos bonitivos, o DF também. Então cada um vai elaborar a sua proposta orçamentária. 11. Elaboração de normas para regular as atividades de serviços privados de saúde, tendo em vista a sua relevância pública. Então quando eu falo na elaboração de normas para as atividades de serviços privados de saúde, eu tenho a participação de todo mundo. 12. Realização de operações externas de natureza financeira de interesse da saúde, autorizadas pelo Senado Federal. Aqui, meu povo, eu quero uma atenção, tá? Isso é uma coisinha que cai de maneira diferente na sua prova. Esse inciso 12, ele é de costume, ele não dizer, olha, isso aí é competência nacional, isso aí é de competência dos estados. Mas é normal que ele tire Senado Federal e bote, por exemplo, Câmara dos Deputados, ou bote Congresso Federal, Congresso Nacional, tá? Então aí muito cuidado, eu quero que você grife aí no seu material a palavra Senado Federal. Muito cuidado. Então é realização de operações externas de natureza financeira, de interesse da saúde, autorizadas pelo Senado Federal. Então grifo, operações externas financeiras, autorizadas pelo Senado Federal. Cuidado com isso. 13. Isso, e não acabou não, tem mais, viu pessoal? Segura aí, que ainda tem um bocadinho aí pra gente brincar. 13. Para atendimento de necessidades coletivas urgentes e transitórias, decorrentes de situação de perigo iminente, de calamidade pública ou de irrupção de epidemias, a autoridade competente da esfera administrativa correspondente poderá requisitar bens e serviços, tanto de pessoas naturais como de jurídicas, sendo-lhes assegurada justa identização. Então mais uma vez, para atendimento de necessidades coletivas, urgentes e transitórias, então eu tenho ali uma coisa urgente, né, que eu tenho que fazer ali, não tenho que falar, é urgente, é relacionada à área da saúde, decorrente ali de situação de perigo iminente, de calamidade pública, de irrupção de epidemias, então eu tenho ali um perigo, uma calamidade, uma epidemia que está ali chegando, a autoridade competente da esfera administrativa, seja União, Estado, Distrito Federal ou Municípios, poderá requisitar bens e serviços, tanto de pessoas naturais como de pessoas jurídicas, sendo-lhe assegurada justa indenização. Volta aqui pra mim. Pessoal, eu tenho certeza que muitos de vocês acompanham meu YouTube, o YouTube Professor Evaldo Rodrigues, e lá no YouTube Professor Evaldo Rodrigues tem um curso completo de Direitos e Garantias Fundamentais, os completos, bonitinho e gratuito lá pra vocês. Tem outros cursos também, de licitação, enfim. Então todo mundo sabe que eu também sou professor de Direito Constitucional, adoro Constituição Federal, adoro Direito Constitucional, e nesse inciso 13, especificamente, a Lei 8.080, ela está falando ali da requisição administrativa, lá no artigo 5º da Constituição. E a requisição administrativa, ela é bem clara, né? No caso de iminente perigo público, a autoridade competente pode requisitar bens, ou seja, por exemplo, pode pegar um bem, utilizar, não paga nada, só paga posteriormente se houver dano. Essa é a ideia da requisição. Então, numa situação de uma epidemia, numa situação de um risco eminente ali, relacionado à calamidade pública, pode sim, com a administração pública, pegar ali um bem de um particular e utilizar ele. E aí, não precisa pagar, não precisa nada, ela vai pagar posteriormente se houver dano, é isso que está lá no artigo 5º da Constituição. Aqui, a gente fica com a letrinha da lei, não é? Ela fala a mesma coisa, só com palavras diferentes. Olha só, o que é que ela muda? Ela diz, beleza, necessidade urgente, transitórias, iminente perigo ali, calamidade pública, epidemia, não é? A autoridade poderá requisitar bens e serviços, tanto de pessoas naturais como jurídicas, sendo-lhe assegurado justa indenização. Ela não falou o momento. A Constituição fala em indenização ulterior, posterior, não é? Como queira. Aqui ela fala, sendo-lhe assegurado a justa indenização. Não entra nessa seara do momento, tá? Então, aqui para a lei 8.080, fica com a letrinha da lei, assegurado a justa indenização. Beleza? E continua. Agora fiquem tranquilos. É o último slide, inerente às atribuições comuns de todos os entes. Mas vamos lá. Mais um, 14 agora. É a atribuição de todo mundo. Implementar o Sistema Nacional de Sangue. Componentes e derivados. Então, Sistema Nacional de Sangue, componentes e derivados, atribuição comum de todos. 15. Enquanto eu tomo uma água, dá uma lida aí, por favor. 15. Propor a celebração de convênios, acordos e protocolos internacionais relativos à saúde, saneamento e meio ambiente. Então, propor a celebração de convênios, acordos e protocolos internacionais relativos à saúde, saneamento e meio ambiente. Só pelo fato de ter internacional, já dá a ideia de participação de todo mundo, né, pessoal? Todos os entes, no caso. 16. Elaborar normas técnico-científicas de promoção, proteção e recuperação da saúde. Então, elaborar normas técnico-científicas de promoção, proteção e recuperação da saúde. 17. Promover articulação com os órgãos de fiscalização do exercício profissional e outras entidades representativas da sociedade civil, para definição e controle dos padrões éticos para pesquisa, ações e serviços de saúde. Então, promover a articulação com os órgãos de fiscalização do exercício profissional e de outras entidades representativas da sociedade civil, para definição e controle de padrões éticos para pesquisas, ações e serviços de saúde. 18. Promover a articulação da política e dos planos de saúde. Não tem nem o que falar aqui. Promover a articulação, todo mundo vai fazer isso, da política e dos planos de saúde. 19. Realizar pesquisas e estudos na área da saúde. Então, todo mundo vai realizar pesquisas e estudos na área da saúde, é óbvio. 20. Definir as instâncias e mecanismos de controle e fiscalização inerentes ao poder de polícia sanitária. Olha que interessante. Cada um dos entes vai definir aí os mecanismos de controle e fiscalização da polícia sanitária. Então, por exemplo, a vigilância sanitária, quando ela vai fazer uma batida, podemos dizer, dessa forma, ela pode estar relacionada ali a um âmbito estadual, a um âmbito federal, pode ali ter situações de âmbito municipal. Então, você vai ter ali cada um dos seus âmbitos, cada um dos entes federativos, estabelecendo ali instâncias e mecanismos de controle e fiscalização no que se refere ao poder de polícia sanitária, ou seja, a fiscalização sanitária como um todo. E, por fim, 21, fomentar, que é aquecer, né, coordenar e executar programas e projetos estratégicos de atendimento emergencial. Então, também a competência de todo mundo, né, o inciso 21. Meu povo amado, olha só, não desculpa, mas não tem muito o que fazer, não, tá? Você pode estar se perguntando, oxe, professor, eu tenho que decorar essas 21 coisinhas aí, é? Então, não precisa decorar, tá? Mas segue um conselho. Desde o começo aqui do estudo da Lei 8.080, eu venho falando, 99% das perguntas são letra da lei, como diz o Matuto ali cuspido, tá? Não tem o que falar, é letrinha da lei mesmo. Eu venho falando isso desde o começo aí do nosso curso, da Lei 8.080. Quem decorou a lei inteira, tira 10 e acabou, não precisa nem entender. Eu aconselho a ler muito isso aí, dar uma lida repetida, porque na hora que cair na sua prova, o seu cérebro, ele meio que dá aquele estalo e fala, olha, isso aqui tá estranho. Ou, olha, eu não me lembro de ter visto isso. Então, a ideia da leitura não é decorar tudo, eu acho meio que impossível todo mundo sair decorando tudo. Mas é a ideia de, pelo menos, compreender basicamente onde cada coisa fica, não é? E dar uma possibilidade para que o cérebro, ele reconheça alguma irregularidade na hora de uma leitura de uma questão. Beleza? E é óbvio também fazer várias questões sobre o tema, e cai muito no seu material de apoio. Tem questões sobre isso. para tentar buscar ali quais desses pontos são mais cobrados em provas, não é? Eu, essa última parte, não sou muito fã dela não, porque pode cair tudo, então o ideal é você ler tudo e tentar ir dentro da mania do possível estabelecer qual é a competência de cada área. Essa é a ideia. Beleza? Mas vamos lá, que já perdemos muito tempo aqui. Vamos agora para o nosso segundo ponto. Isso mesmo. A competência da direção nacional do SUS. Agora é só em âmbito nacional. Beleza? Falamos da competência ali dos entes federativos de todos, agora é competência da direção nacional do SUS, artigo 16. E ele diz o seguinte, a direção nacional do SUS compete um... Olha, a direção nacional, pessoal, ela meio que vai, já de cara, ela vai formular e definir algumas estratégias, né, bases para a saúde. O município, ele meio que executa, o estado, ele meio que executa e formula alguma coisinha. Então, muito cuidado com esses detalhes, tá? Olha só, inciso 1. Formular, avaliar e apoiar as políticas de alimentação e nutrição. Então, formular, avaliar e apoiar as políticas de alimentação e nutrição. 2. Participar na formulação e na implementação das políticas. Isso mesmo. Ave Maria, eu estou aqui dentro e está dando para escutar uma tanada de um motoboy passando para o outro lado. Ave Maria, isso não é uma motoboy, isso é um barulho da gota. Mas vamos lá. A, participar na formulação e na implementação das políticas. A, de controle de agressões ao meio ambiente, de saneamento básico e C, relativas às condições e aos ambientes de trabalho. Então, muito cuidado com isso, participar da formulação e na implementação das políticas de controle das agressões ao meio ambiente, saneamento básico e relativas às condições e aos ambientes de trabalho. Então, mais uma vez aqui, definir e coordenar tanto o sistema de agressões ao meio ambiente, como a alta complexidade, como rede de laboratório, como vigilância epidemiológica e vigilância sanitária. Beleza, meu povo? E continua, isso mesmo. Para não, para que parar, né? Parar nós cai. Vamos continuando. Segunda temporada. Lembra de segunda temporada? Quatro, participar da definição de normas e mecanismos de controle com órgãos afins de agravo sobre o meio ambiente, mais uma vez, o meio ambiente é em pauta, ou dele decorrente, que tenham repercussão na saúde humana. Cinco, participar das definições de normas, critérios e padrões para o controle das condições e dos ambientes de trabalho e coordenar a política de saúde do trabalhador. Seis, coordenar e participar na execução das ações de vigilância epidemiológica. E aí, pessoal, se você parar para pensar, já fica aqui uma dica, tá? Olha só, falamos ali, tecnicamente, no inciso 3, de redes integradas, o B, de rede de laboratório, C, de vigilância epidemiológica e D, de vigilância sanitária. E no inciso 2, falamos muito ali de meio ambiente. Aqui ele meio que especifica um pouco mais. Ele fala de meio ambiente no 4, ele fala do saúde do trabalhador no 5, que também está abordado aqui, só voltando aqui, aqui no inciso 2, na linha C, está falando ali do ambiente do trabalhador. No 7, ele fala de vigilância epidemiológica e no que está lá no 3, e no 7, ele fala ali de vigilância sanitária. Então, o 4, 5, 6 e 7 é basicamente uma especificação do inciso 2 e do inciso 3, principalmente no que se refere ao meio ambiente, aos ambientes de trabalho, à vigilância epidemiológica e à vigilância sanitária. E continuamos. Sétimo, estabelecer normas de execução à vigilância sanitária. Ó, a vigilância sanitária, de novo, de portos, aeroportos e fronteiras. Podendo a execução ser complementada pelos estados, distrito federal e municípios. Tá? Muito cuidado com duas coisas. A própria Constituição, viu? A própria Constituição, volta aqui pra mim. A própria Constituição, ela fala que é de competência da União, não é? É matéria referente, inclusive a Polícia Federal, é competência da Polícia Federal, a investigação, por exemplo, em portos, aeroportos e em áreas de fronteiras. Então, isso é federal, é Polícia Federal. Então, eu tenho ali, obviamente, nesses casos, a Direção Nacional do SUS atuando. Beleza? Agora, cuidado, pode sim ter uma complementação de estados, DF e município. Beleza? Então, mais uma vez, portos, aeroportos e fronteiras, União. Então, se é a União, Direção Nacional do SUS. Tranquilo? Volta pro slide. Olha só. E eu tenho aqui, oitavo, estabelecer critérios, parâmetros e métodos para o controle de qualidade sanitária de produtos, substâncias e serviços de consumo e uso humano. Mais uma vez, estabelecer critérios, parâmetros e métodos para o controle de qualidade sanitária. Olha aí, mais uma vez, o sanitária na área de produtos, substâncias e serviços de consumo e uso humano. Oitavo, nono, desculpe. Promover a articulação com os órgãos educacionais e de fiscalização do exercício profissional, bem como com as entidades representativas de formação de recursos humanos na área de saúde. Até porque, né, pessoal, quando eu falo ali de formação de recursos humanos na área da saúde, quando eu falo de toda a parte educacional na área de saúde, eu vou ter ali, principalmente, as UFs, né? E Fs trabalhando muito nisso. Então, eu tenho muito âmbito federal nessa área. E continua. Penúltimo slide. Isso mesmo, pessoal. É grande, é grande, mas nós vencemos. Vamos lá. Olha só. Décimo. Fórmula A. Avaliar. Elaborar normas. E participar na execução da política nacional. Já está a dica aí. É óbvio que é da direção nacional. E produção de insumos e equipamentos para a saúde em articulação com os demais órgãos governamentais. Então, política nacional é da direção nacional. Identificar os serviços estaduais e municipais de referência nacional. Matou. Isso é competência de quem? Da direção nacional. Mas ela está dizendo, olha aquilo que é referência para a direção nacional, eu quero identificá-la no âmbito do estado e do município. Quem faz isso é a direção nacional para o estabelecimento de padrões técnicos de assistência à saúde. Então, veja que 10 e 11, a palavra nacional aí, meio que já estabelece que é uma competência da direção nacional do Suíço. 12. Controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde. Entendeu o que falar? 13. Prestar cooperação técnica e financeira aos estados, distrito federal e municípios. Pronto. Acabou. Matou. Olha, quem é que está prestando uma cooperação técnica e financeira aos estados, distrito federal e municípios? Só sobrou uma pessoa, a União. Quando eu falo da União, eu estou falando da direção nacional do Suíço. Então, acabou. Para o aperfeiçoamento da sua atuação institucional. Então, matou também essa daí, nem se preocupa. 14. Elaborar normas para regular as relações entre o Sistema Único de Saúde e os serviços privados contratados de assistência à saúde. Então, elaborar normas para regular as relações entre o Suíço e os serviços privados contratados é uma competência aí da direção nacional. Cuidado com essa, que essa tem toda a cara de competência comum, né? Muito cuidado aí com a 14, tá? No finalzinho, eu vou dar uma dica bacana para vocês estudarem isso aqui. 15. Promover a descentralização para as unidades federativas. Ou seja, para os estados e os municípios. Então, quem é que fala ali? Quem é que faz a descentralização para estados e municípios? É a União. Se a União é direção nacional, também é outra batida. Assim como a décima, a décima primeira, a décima terceira, a décima quinta. E aí fica claro que a União, então, é nacional, é direção nacional dos serviços e ações de saúde, respectivamente, de abrandigência estadual e municipal. Já matou. E para finalizar a nossa aulinha de hoje, vamos dar continuidade. Inciso 16. 16. Normatizar e coordenar nacionalmente o sistema nacional de sangue, componentes e derivados. É o sistema em âmbito nacional. Quem vai fazer isso, conormatizar, trazer as normas e coordenar nacionalmente, não pode ser o estado, nem o município. É a direção nacional. Meio que mata também. 17. Acompanhar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde, respeitadas as competências estaduais e municipais. Sobrou quem? União. Se sobrou a União, nós temos aí uma competência da direção nacional. É outro que fica tranquilo. 18. Elaborar o planejamento estratégico nacional no âmbito do SUS, em cooperação técnica com os estados, municípios e DF. Acabou. Você está em cooperação com os estados, municípios e DF. Sobrou a União. Se sobrou a União, mais uma vez, eu tenho aqui uma competência da direção nacional do SUS. E, por fim, estabelecer um sistema nacional de auditoria. Mais uma vez, auditoria. E olha o final. Em cooperação técnica com os estados, municípios e DF. Sobrou para quem? Para a União. Se sobrou para a União, é da competência da direção nacional do SUS. Parágrafo único. Então, cuidado que isso é questão de prova, tá, pessoal? Ela vai perguntar, a União pode executar ações de vigilâncias epidemiológicas e sanitárias em circunstâncias especiais? Sim. Pode, não tem problema. Cuidado com esse parágrafo único. Volta aqui para mim. Olha só, meu povo amado. Eu sei, tá? A aula de hoje não foi muito fácil. A aula de hoje foi meio complicado no sentido de ter muita coisa para decorar. A gente tem aí, como competência comum de todos os entes federativos, né, 21 incisos. E depois, como competência da direção nacional do SUS, nós vamos ter aí mais 19 incisos. Então, é muita coisa. Qual é a minha dica? A minha dica é que você leia mais de uma vez. E eu quero que você pegue um lápis, pegue o seu material de apoio. Pode ser na tabelinha que está a direção nacional, estadual, municipal e comum, está tudo junto. Pode ser separado, você que sabe. Mas eu quero que você meio que grife aquelas passagens que são óbvias. Então, por exemplo, aqui são 19 incisos da direção nacional. Metade você mata com a eliminação, porque ele diz, olha, com a cooperação dos estados, municípios e DF. É lógico que é da direção nacional. Então, como você já mata, grife isso aí. Por quê, professor? Porque eliminando aquilo que é lógico, você vai estudar e revisar só aquilo que não é lógico. Ou seja, você tem como diminuir pela metade aí todos esses incisos. Professor, o senhor tem como fazer isso pra mim? Ou melhor, como vocês gostam, né? Professor, vindo meu coração, o senhor tem como fazer isso pra mim? Não tenho, porque o que é lógico pra mim pode não ser pra você. Inclusive, com o passar do tempo de estudos, inclusive resolvendo questões, você começa a grifar algumas coisas que vão ficando lógica. Então, infelizmente, eu não tenho como pegar sua mãozinha e obrigar você a dar uma estudada. Você vai ter que sentar, ler e vá grifando. Por exemplo, o inciso 19, nós falamos, ele deixa claro que a competência é da direção nacional, porque ele fala em cooperação técnica com o estado, município e DF. Fora que ele fala pra estabelecer um sistema nacional de auditoria em todo o território nacional. Então, fica claro que é uma competência da direção nacional do SUS. Grifa esse, e no seu estudo diário, você já pula ele, porque é uma coisa óbvia, e aí você já deixa a coisa menos cansativa, você deixa aquilo mais didático, e você dá atenção àquilo que poderia ser uma casca de banana na sua prova, porque é aquele trecho que, de fato, deixaria você em dúvida em que campo tá, em que artigo tá. Beleza, meu povo? Deu pra entender? Lembrando que qualquer dúvida, vai lá no Instagram, Facebook, YouTube, Professor Evaldo Rodrigues, manda lá que a gente bate um papo, tá? Um beijo, um sorriso, até a próxima.